Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago pra vocês uma discussão a respeito de uma verdadeira obra-prima, o documentário Arquitetura da Destruição, de 1989, dirigido pelo judeu sueco Peter Cohen. Peter Cohen, nesse documentário, escarafuncha as entranhas do nazismo e traz ali dimensões inusitadas, traz uma dimensão estética, tragicamente estética, uma dimensão que funde estética a eugenia, como eu vou analisar com vocês na resenha de hoje. Mas antes de eu começar a falar sobre a Arquitetura da Destruição, eu quero conversar com você que está assistindo a esse vídeo. Se é a primeira vez que você está chegando a este canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha pra poder receber as notificações e deixe aqui, ao fim da resenha, o seu comentário, embaixo aqui desse vídeo, pra que eu possa conversar com você. E mais, se você gostar dessa resenha ao fim e ao cabo, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine esse vídeo pelas redes sociais pra que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Tudo bem? Então vamos lá, gente. Resenha sobre o documentário Arquitetura da Destruição, obra-prima do judeu sueco Peter Cohen, de 1989. Bom, antes de mais nada, eu quero me remeter aqui ao título do documentário. Arquitetura da Destruição. Quando a gente fala de arquitetura, obviamente que a gente quer falar ou sobre o esboço de um prédio, de uma casa, de um conjunto habitacional, de uma praça e assim por diante, mas de algo construído, de algo a ser posto de pé. E não a arquitetura da destruição. O que nós geralmente associamos à destruição, ainda que não haja propriamente aleatoriedade das ruínas, porque, por exemplo, quando alvejadas por uma bomba, a depender do ângulo de incidência, elas vão tomar este, este ou aquele ângulo, vão ter essa, esta ou aquela distância e assim por diante, a despeito disso, nós não associamos a arquitetura à destruição. Mas é justamente isso que o Peter Cohen vai fazer. O que ele vai mostrar pra nós, analisando o pendor artístico do Hitler, o pendor artístico, Adolf Hitler, o ditador nazista, claro, o pendor artístico do Josef Goebbels, o ministro da propaganda de Adolf Hitler, do Terceiro Reich, analisando o pendor do arquiteto Albert Speer, o braço direito ali do Hitler, nas projeções de maquetes e nas projeções da cidade, da Berlim de 1950, quando, na cabeça fantasiosa e delirante do Hitler, a guerra já teria terminado e Berlim transformaria a bela Paris em uma mera sombra. Tudo isso, Peter Cohen vai analisar, mostrando que existia, no ideal nazista, no ideário nazista, uma dimensão de retomada dos valores greco-romanos, da dimensão de guerra que aniquila o outro, o adversário tornado inimigo encarniçado, que faz terra arrasada das casas, das vilas, dos países, que faz como Roma fez contra Cartago, salga a terra pra que nada mais possa nascer. Uma lógica que diz respeito a dimensões até anti-econômicas, porque a dominação poderia implicar o aproveitamento das estruturas hídricas, de eletricidade, da infraestrutura, dos prédios, das casas, das ruas. Mas o que Hitler queria fazer com as suas guerras relâmpago, o que Hitler queria fazer, segundo Peter Cohen, com a sua dominação irrestrita, com a sua guerra total, era justamente trazer à tona o espraiamento da germanidade pra além de quaisquer povos, ou, na verdade, no vocabulário odioso do nazismo, de quaisquer raças que fossem subalternas, tidas pelo fantasismo odioso e preconceituoso de Adolf Hitler, como raças subalternas. E isso, então, traz uma dimensão interessante. Numa frase emblemática de Arquitetura da Destruição, Peter Cohen vai dizer, e na verdade, o narrador de Arquitetura da Destruição, que é o ator germano-suíço Bruno Gantz, que depois, no filme A Queda, que logo, logo virá a ser resenhado aqui nesse canal, o Bruno Gantz, o grande ator Bruno Gantz, falecido recentemente, encarnou Adolf Hitler no filme A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Eu vou deixar o link aqui pro filme na descrição desse vídeo, assim como eu sempre deixo o link para os filmes aqui mencionados, pros DVDs dos filmes mencionados. Eu quero dizer a vocês que o narrador de Arquitetura da Destruição é o Bruno Gantz. E num determinado momento, o Bruno Gantz vai dizer que a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a guerra travada por Hitler, era uma guerra que lançava a mão de mecanismos, de tecnologias, de meios sumamente modernos, com propósitos antigos. Vejam, Peter Cohen vai mostrar que Adolf Hitler imaginava a sua pangermanidade, a sua Alemanha metastática, a sua Alemanha espraiada como um câncer, odiosamente contra os demais povos, contra as demais raças, contra as demais etnias, contra as demais nacionalidades, como um povo a redimir os sonhos imperiais de Roma, a trazer uma nova configuração para a modernidade, uma nova velha configuração. Por quê? Porque a modernidade estava cindida pela luta de classes, como queriam, como apregoavam os inimigos dos nazistas, os marxistas. E a luta de classes só poderia ser sanada se houvesse hierarquia, estamento, divisão entre os superiores, na fantasia delirante e preconceituosa de Adolf Hitler, e os inferiores, entre a germanidade ariana, entre os povos arianos, dentro da Alemanha, espraiados pelas fronteiras para além da Alemanha, e os demais povos que deveriam se submeter ao Terceiro Reich. E é nessa medida que Peter Cohen vai mostrar que existe, no primeiro momento, uma sanha expansionista do desenvolvimento de Hitler. Isso fica muito claro nas vitórias iniciais que a Alemanha nazista vai angariando nos dois primeiros anos da Segunda Guerra. Até, na verdade, o terceiro ano, quando se trava, quando começa a se travar a Batalha de Stalingrado, que, salvo engano, vai acabar no início de 1943, a Alemanha nazista ainda não tinha sofrido nenhuma derrota séria. Então, nessa medida, o cavaleiro templário, esse cavaleiro romanesco, que era como se via Adolf Hitler, esse pintor frustrado, esse pintor frustrado, que não conseguiu admissão na Academia de Belas Artes de Viena, esse ouvinte, esse amante de Richard Wagner, com seu odioso antissemitismo, que se via redimindo a população, mas uma população ariana, contra os inimigos, e, claro, o inimigo eleito número um, os judeus, mas também os ciganos, mas também aqueles que padeciam de deformações congênitas, de problemas mentais, todos eles deveriam ser expurgados. Expurgados, primeiramente, quando da expansão germânica no além Alemanha, no além fronteira, nos países conquistados. Mas a partir do momento que a Alemanha começa a sofrer revezes, e o heróico exército vermelho, o exército soviético, consegue reverter a sanha de expansionismo alemão rumo aos poços de petróleo do Cáucaso e vence a batalha de Stalingrado, a partir desse momento, entra em questão uma outra faceta da estética da destruição nazista. Se no primeiro momento trata-se de afirmar a germanidade ariana, esse odioso preconceito contra os demais, num segundo momento, trata-se de, não sendo mais possível espraiar a metástase da guerra e da conquista, eliminar do corpo alemão, do corpo da Alemanha e dos países ainda conquistados, aquele que é chamado de, eu peço desculpa pelo termo, mas é um vocabulário autóctone ali do nazismo, que eu estou reproduzindo para vocês entenderem as analogias, o bacilo judeu. Bacilo, né, ele se remete até ao Robert Koch que descobriu ali a etiologia da tuberculose com o bacilo, né, da tuberculose. Várias analogias são trazidas à tona entre o judaísmo e a doença. A dimensão de que, para além de uma guerra pura e simplesmente militar, para além de atitudes políticas, para além de batalhas travadas nos campos, é importante dizer que Peter Cohen vai afirmar que Adolf Hitler se via menos como político, menos como ditador, menos como líder de massas, menos como orador e mais como artista. Um artista, um beletrista, um artista, pelo senso do belo, que queria expurgar a sujeira e a feiura do corpo da Alemanha ou do corpo da pangermanidade na Alemanha espraiada para além de suas fronteiras com a guerra. É nessa medida que, num primeiro momento, há programas de higienização dos trabalhadores, dos operários, que haviam sido agariados para as fileiras do nazismo e depois convertidos em bucha de canhão para a guerra, para que, por meio da higiene, eles pudessem sentir contiguidade com os seus patrões, com os seus barões, com os seus senhores da indústria e das finanças, com os donos da sociedade. Ao mesmo tempo, era feita ali a contiguidade entre doença, desvio e judaísmo e também arte moderna. Tudo que era moderno era desvirtuado. Tudo que era moderno implicava a ruptura com a hierarquia antiga. E é nesse sentido que o Peter Cohen vai mostrar que a exposição de arte degenerada, a Ant-Arte-Tekunst, para usar o termo alemão, vai reunir uma série de quadros de pintores, de artistas modernos, nomeadamente judeus, entre os quais Max Beckmann, Oscar Kokoschka e outros, para mostrar, por exemplo, que o cubo futurismo, que os questionamentos radicais da arte moderna em relação à organicidade, à arte mimética do Renascimento, todas as vanguardas formidáveis artísticas eram postas não mais apenas por curadores nazistas, mas por médico-curadores nazistas que passaram a comparar as pinturas cubistas, o desvirtuamento da totalidade, da organicidade modernos, da arte moderna, com doenças mentais, com feridas na pele, com rostos deformados por fraturas, por enfermidades e assim por diante. É importante dizer que a arte moderna, a modernidade, que questiona radicalmente a existência de Deus, que questiona radicalmente quaisquer organicidades, quaisquer cartografias do mundo, quaisquer mitos desenhados nas estrelas, incorporou, na raiz mesma de sua arte, seja na pintura, seja na escultura, seja na literatura, a fratura de um mundo em que o indivíduo se vê desamparado pelo todo, ou seja, por Deus e pela organicidade. O que os nazistas queriam era fazer retroceder a roda da história para que a organicidade hierárquica, classista, estamental, étnica e nacional fosse reafirmada, tendo no cume a germanidade, os arianos. E é nesse sentido que o esteta, e assim coloca Peter Cohen, o esteta mórbido Adolf Hitler, vai transformar os médicos do Reich, do terceiro Reich, em soldados eugênicos. Eles vão ser responsáveis por decidir a vida e a morte primeiramente nos experimentos que conduziriam a solução final para a questão judaica, a endlösung der Judenfrage, para usar o termo aqui em alemão. A solução final, ela começa a ser implementada em janeiro de 1942 com a conferência de Wannsee, um bairro ali nas cercanias de Berlim. Mas antes disso, o que Adolf Hitler, o que Peter Cohen vai mostrar para nós é que havia experimentações com pobres pessoas, pobres vítimas ali que sofriam de debilidade mental, de excepcionalidade mental ou de deformações congênitas, essas pessoas circulavam em furgões cujas janelas eram pintadas em Berlim e eram sufocados nas carrocerias dos furgões com uma política coercitiva e hedionda e genocida de eutanásia. Os prenúncios ali da solução final. Peter Cohen vai acompanhando a empiria para buscar uma maximização ultramoderna, vejam vocês, com meios industriais, com meios modernos, com meios empregando a química mais refinada e mais calculista para maximizar economicamente o morticínio que não tem origens modernas, que é antiquíssimo, que diz respeito ao ódio entre as diferentes etnias, entre os diferentes grupos, entre os diferentes povos, incorporando um racismo antigo com propósitos modernos, com essa pseudo-ciência do racismo, essa coisa odiosa que vai dizer que uma determinada etnia é pura, usar esse termo também odiosa, pura, homogênea, monolítica e que todos os demais não teriam contiguidade e que quaisquer desvios da germanidade deveriam ser ceifados do corpo alemão porque o belo pressupunha justamente a beleza greco-romana, a beleza clássica, a beleza da estátua do discóbulo. Eu vou deixar um link aqui pra vocês embaixo da estátua do discóbulo que tinha homogeneidade, que tinha o corpo ali esbelto. Era isso que Adolf Hitler buscava, segundo Peter Cohen, nos seus relatos, nas suas conversas, trazendo cidades, mimetizando as grandes cidades romanas, cidades que não pressupunham o fluxo das massas, cidades com grandes ginásios, cidades com grandes cúpulas, cidades com grandes estátuas, sempre em proporções maiores, em maiores proporções do que os maiores monumentos em Paris, seja em Paris, seja em Roma, seja, por exemplo, em Atenas. Todos esses monumentos deveriam exaltar a grandiosidade dos projetos estéticos, estético-políticos de Adolf Hitler e do nacional-socialismo. E o que Peter Cohen vai dizer é que conforme a ruína vai se aproximando, conforme a derrocada vai se aproximando, a política de extermínio do outro, extermínio do judeu, extermínio dos conquistados, erradicação ou odienta daqueles tidos como bacilos, como desviantes no próprio seio da Alemanha, essa destruição se volta para o próprio corpo dos alemães. porque Hitler, consequente com seu ódio sócio-darwinista, vai dizer que se a Alemanha não pôde se colocar de pé diante dos seus adversários que se mostraram mais fortes no campo de batalha, ela mesma Alemanha não merece sobreviver a seu próprio naufrágio. É nesse sentido que a arquitetura da destruição primeiro se volta contra o outro, contra o judeu, o inimigo público colocado, contra o soldado soviético, os oficiais soviéticos, o judaico-bolchevismo, as raças, nesse termo sempre odioso, tidas como subalternas, tidas como raças a serviço da germanidade, a serviço do arianismo. Quando isso naufraga, quando a metástase se reverte e a Alemanha já não consegue se espraiar com a Wehrmacht, com suas tropas, quando a destruição chega ao seio mesmo da Alemanha, chega ao seio mesmo de Berlim, Adolf Hitler vai admitir que a arquitetura da destruição pode alcançar os seus próprios edifícios. E sabe o que é interessante? Que Hitler e Schperr, segundo Peter Cohen, mantinham várias conversas propondo edifícios que seriam construídos para que em determinado momento ruíssem, como se tudo que fosse forte viesse a fenecer, como se tudo que se erigisse para a vitória também tivesse que padecer sob o chicote do tempo, para que as ruínas de alguma maneira lembrassem os vitoriosos de outrora, ou para que os grandes edifícios não tivessem a insolência de sobreviver ao Führer Adolf Hitler. Então eu quero dizer a vocês que A Arquitetura da Destruição é um documentário polissêmico, é um documentário que faz leituras do nazismo inusitadas, que mostram que a despeito do horror, da fealdade, da barbaridade, da atrocidade industrialmente configurada, havia, segundo Peter Cohen, princípios estéticos, ainda que odiosos, norteando um princípio eugênico, de melhoria da suposta, da pseudo-raça, de melhoria biológica. E esses princípios eugênicos, se nós formos pensar bem, se espraiam como ideário do corpo esbelto, da saúde esbelta, da imortalidade, que levam esse projeto político, estético, odioso do nazismo até a contemporaneidade. O que as novas biotecnologias nos prometem em termos de reversão do envelhecimento, em termos de não aceitação da decrepitude, da nossa própria arquitetura da destruição? Peter Cohen nos faz pensar que o nacionalsocialismo tinha um projeto de trazer a desigualdade naturalizada da antiguidade com seus estamentos, com as suas marcações por nascimento, com as suas marcações por etnia, para o seio mesmo da modernidade, que com a Revolução Francesa trouxe à tona os direitos humanos, a declaração primeiro dos homens e dos cidadãos, mas depois a declaração universal dos direitos humanos com o fim da Segunda Guerra. Tudo isso faz pensar sobre essa leitura heterodoxa e muito crítica e ambivalente de Peter Cohen, esse judeu de origem sueca, diretor do documentário Arquitetura da Destruição, obra-prima de 1989 a desvelar o nazismo não apenas como uma máquina de guerra, mas sim como uma odiosa máquina estético-política a resgatar. Por meio da propaganda, por meio do bombardeamento de antigos preconceitos sumamente arraigados, a dimensão de desigualdade, a dimensão de racismo vinculada a um pseudo-biologismo, a uma pseudo-ciência da raça. Essa foi, então, mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo, eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para receber as notificações e embaixo aqui desse vídeo, deixe o seu comentário para que eu possa conversar com você. E mais, embaixo desse vídeo, você tem uma tecla SEJA MEMBRO. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, se você gosta das resenhas de filme, se você gosta das resenhas de livros e se você gosta das leituras de Iva Soler, considere a possibilidade de se tornar um membro, uma membro humanista desse canal e apoiar financeiramente, conforme a sua possibilidade, esse projeto de canal do YouTube como universidade aberta. Então é isso, pessoal. Eu deixo o convite para vocês assistirem sempre as resenhas de filme aqui no canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã. Então até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!